Pessoal, vamos conhecer a Vila Boim, aqui em Gianópolis, ó. Praça Vila Boim aqui, ó. Tem vários barzinhos, restaurantes, aqui, no bairro de Gianópolis. Vamos ver, ó. Praça Vila Boim. Próximo aqui a FAP, a faculdade da FAP, ó. Vila Boim. E aí, pessoal? Vila Boim. É isso aí. Muito obrigado por assistir, pessoal, meus vídeos.